Oi gente, vim aqui contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo Eu ontem fui no correio, calma aí que vocês vão entender toda essa bagunça que tá aqui Ontem eu fui no correio postar umas vendas e aí eu tenho caixa postal Quando eu peguei lá na minha caixa postal tinha o avisozinho que tinha chegado e encomenda pra mim Uma era da empresa e o outro encomenda internacional Aí eu pensei assim, que será que eu comprei que eu não recebi ainda? Aí eu entreguei pra Manuel, o menino do correio lá, pra ele pegar pra mim E aí ele vem com essa caixa enorme, eu até brinquei O Manuel vai pegar minhas coisas logo, para de ficar enrolando Ele, aqui, já peguei eu, como assim? Essa caixa é pra mim? Aí ele falou, é Eu falei, gente, quem mandou coisa pra mim internacional? Aí ele fala assim, o remetente é Isabela Mascarinha Como assim? Essa mandou umas coisas pra mim e não me fala nada Gente, quando eu abri essa caixa Tinha esse monte de coisa dentro, um monte de coisa Pra vocês terem ideia, eu abri a caixa no correio mesmo Porque eu acho que o povo queria olhar tudo da minha caixa Mas eu fechei e fiquei doida pra vir pra casa pra olhar E aí tá tudo aqui, que eu não guardei nada, não peguei nada Porque eu queria gravar um vídeo pra vocês Ai, gente, eu fico tão feliz Tão feliz quando eu recebo uma caixa assim, cheia de coisa Que eu nem sei pra que eu vou usar, mas que eu adoro E minhas filhas, elas me conhecem muito Tanto Eva como Isa, elas adoram fazer isso Encher uma caixa de, a gente chama de tranqueira E mandar Fico doida, doida, doida E aí vou mostrar pra vocês Primeiro tinha um bilhetinho Olha o bilhetinho Que fofo E tem escrito Leia antes Vou ler o bilhetinho de Isa pra vocês Antes eu vou falar Olha, gente Que letra linda que Isa tem Mama Eu queria mesmo era trazer você aqui E te soltar dentro de uma dolarama Pra quem não sabe Dolarama é uma loja Tipo o que, meu Deus Tipo Le Biscuit Eu imagino Uma loja que vende de tudo E a maioria das coisas lá é em torno de um dólar Tem de um e cinquenta, tem dois dólares Mas a maioria é um dólar Isabela tira a foto de lá e me mostra Eu fico doida Bem, vamos lá continuar a ler o e-mail Mas enquanto isso ainda não é possível Eu escolhi algumas coisas Que eu imaginei que você ia gostar Ah, e mantive o preço Pra tu ficar inconformada Assim como eu fico Os que não tem preço Foram um dólar canadês O pote da Heinz É picles para quilão Os chocolates provem juntos Mandei porque sei que ele come E os daí mesmo Risas Beijo, saudade Te amo, Isa Isa, também te amo E eu amo Gente, independente de ela ter mandado essas coisas pra mim Claro, né? Então, vamos lá Nem sei por onde eu começo Fico doidinha aqui Primeiro vou mostrar esse Gente, isso aqui é um dispenser de durex Ele bota aqui dentro Tem que abrir Vou ver como é que abre Ele abre aqui E bota coisa Ele tem um adesivozinho pra fixar na mesa E ainda vem com umas cartelinhas para Umas cartelinhas para decorar Pra fazer carinha, não sei o que Aí, vem aqui na caixa ensinando a abrir E vem aqui na caixa ensinando como decorar Aí, veio esse negócio de picles Que é pra Aquiles Ele tá doidinho pra abrir Tá lacradinho tudo direitinho Veio esse negócio pra colocar tablet Esse negócio pra colocar tablet, gente Pra vocês terem ideia Foi 2 dólares Ela disse que comprou pra ela Mas o dela é iPad mini E não deu Aí ela mandou pra mim Olhem esta casinha Que fofura de casa Toda feita em madeira Custou 1 dólar e 50 Esta casinha Isso aqui são uns boxezinhos de acetato pra presente Ele tem 8 peças Eu vou abrir pra mostrar Tem 8 peças E custou 1 dólar e 25 Ele é assim, ó Aquelas coisinhas de embalagem transparente Pra dar presente Olha que legal Aí bota um laço de fita aqui Aqui, ó Aqui, ó Bota um laço de fita aqui E é lindo pra dar um presentinho Mandou essa cartela de adesivo Gente, essa cartela de adesivo foi 1 dólar e 25 Adesivos com glitter Vou enfeitar tudo Mandou essa fita Tape, fita Aqui, aquelas fitas decorativas Olha como ela é linda Essa fita Essa fita custou 1 dólar e 50 Man, este Esta linha com glitter Oito Oito coisas de linha com glitter E custou 2 dólares Isto aqui é um Cortador de embalagens Ele vem com a lâmina aqui Pra você abrir embalagens assim E depois a lâmina coloca lá pra dentro E ele é bem praticozinho pra cortar com segurança Não pensem que eu sou tão sabida Que eu sei tudo assim, não Fiquei no Skype com Isa Pra Isa me explicar tudo o que era Mandou esse cupcake Gente, isso é uma lapiseira Vamos abrir Isto é uma lapiseira Aqui não tem o preço nesse, né? Tchan, tchan, tchan Ela falou que não tem preço É 1 dólar, não foi? Ela falou isso? É uma lapiseira de cupcake Olha que lindo Lixo Eu vou botar aqui embaixo Isto aqui São uns Uns, sei lá Uns borrachinhas De Umas borrachinhas De De borrachinha Olha Que massa Aí tem O pratinho Com cenoura Ovo E pepino O fogão Uma panelinha Com ovo frito E uma panelinha Com tampa Ai gente Olha Tira Ai meu Deus Essas minhas filhas Sabem a criança Que existe dentro de mim Vou montar aqui O prato O fogão E a panela Ai eu adoro Ai eu adoro Essas coisas E esse outro É Umas Ferramentinha Ferramentinha De borracha Gente Um alicate Um serrote Uma chave De fenda E um martelinho Olha Achei fofo Isso aqui São etiquetas Etiquetas Para presentes Etiquetas Para alguma coisa Foi Um dólar E vinte e cinco Três etiquetas Vou Abrir Deixei Para abrir Tudo aqui Mostrando Para vocês Olha Que legal É de madeirinha Bem pintado De preto E ai Você pode escrever Com giz Um dólar E vinte e cinco Da mesma forma Veio esse De cortiça Que lindo Para botar em algum presente Fica bem legal Um e vinte e cinco Jujuba Tá aqui Querem no curiato Fica aqui Bebê E veio Essa outra Etiqueta Autocolante Com padrão Com padrão De cortiça Velas Velas Coloridas Com chamas Coloridas Dois, quatro, seis, oito Doze Velinhas Vamos procurar Um aniversário Vou botar a vela Colorida Colorida Isto aqui E gente Eu achei Maravilhoso São três canetas Para restauração De móveis Olha Verônica Que legal Por exemplo Você tem um móvel Em madeira E ele estragou E você Sei lá Arranhou Fez alguma coisa Assim Você escolhe O tom Mais perto Do seu móvel E pinta No local Para restaurar Muito legal Isso Achei Fantástico Gente Olha Que ela mandou Para mim Sim Essa Essa caneta Aqui Essa caneta Aqui De restaurar Móvel Foi um dólar E vinte e cinco As três Ela mandou Essa Pantufa Para mim Essa Pantufa Foi Três dólares E eu Amei Porque Isa sabe Que eu fico De noite Aqui em casa Com meia Então Agora Eu vou ficar Com pantufa Pense É Mandou Este Cadê Meu negocinho De cortar Câmera Este Esta Luminária De flor Deixa eu abrir Depois Eu vou encaixar Direito E Isto Aqui É Petisco Para Para Cachorro A base De bacon Para esta Menininha Por isso Que ela Fica aqui Só cheirando Tudo Né Está Sentindo Cheirinho Mandou Mandou Também É Uns Ai Deixa eu ver se eu abro Uns Como é que fala Fio dental Descartável Ó Numa pecinha Assim Você coloca Dentro da bolsa Ai Quando você tiver Só Em algum lugar Só passa Isso Com o fio dental Achei O Massimo E Este Esse fio dental Ele foi 2 dólares E Isto aqui Adesivo Para Colar Quadro Duramax Ele custou 1 dólar E 25 1 2 3 4 1 2 3 4 16 32 Trequinho De De Colar Quadro Na parede E Olha Isso E Esses vidrinhos Eles custaram 1 dólar E 25 Olha Ela e essa menina Como é curiosa Olha É de vidro Mesmo Com Com Uma tampinha De cortiça Olha o tamanho Do vidro Muito lindo Né Jujuba Não é lindo Esse vidrinho Minha bebê Mamãe Ficou doida 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 Quando viu Esses vidrinhos Ai Eu falei Assim Com ele I Deu Minha mãe Tinha certeza Que quando Você visse Isso Ia Amar E Essas Eu falei O preço Dos vidros Esses vidrinhos Foram 1 dólar E 25 Já falei Ai Ela mandou Também Essas Essas Caixinhas De acrílico Olha O tamanho Olha Olha como Jujuba É curiosa É uma caixinha Bebê É uma caixinha Olha que linda Quer ver tudo Ela é assim Curiosinha Essas caixinhas Elas custaram 1 dólar E 25 Se vocês verem A bagunça Que sushi Tá fazendo Aqui do lado Porque eu chego Aqui Ela fica elétrica Esse pacote De pompom Colorido 1 dólar E 25 Gente Eu nem sei O que eu vou fazer Com tanto Pompom Colorido Mas Olha Que lindos Eu acho Que uma árvore De natal Colorida De pompom Hum Acho que eu vou fazer Acho que vai ficar Muito legal 1 dólar E 25 Agora Isso aqui São Cubos Minicubos De madeira Gente Pensem Olha o tamanho Do cubinho Ó Do tamanho Da minha unha Isa mandou Dois pacotinhos Gente Eu nem sei O que eu vou fazer Com esses cubinhos Mas eu achei Brilhante Dois pacotes Olha Eu acho Que uma parede Toda revestida Com esses cubinhos Não ficaria lindo Acho que ficaria Lindíssimo Mas só tem um Dois Então tinha que ser Uma parede de boneca Mas É Vou procurar Alguma coisa Claro Pra fazer Esses cubinhos Mandou Mandou Chocolates Esses cubinhos Eles custaram 1,25 Cada pacotinho Chocolates Tudo de 1 dólar Eu acho Que não tem preço Esse chocolate Esse chocolate Que deve ser Uma delícia Esse Kit Kat Esse O O O O nome do Meu genro É Henrique Esse aqui Vieram dois Eu já comi um Com quilão Esse Turtles Olha Com a menina Curiosa E esse Tipo M Eu acho E esta galinha Preste atenção Quando eu apitar Com essa moça Que vai ficar doida Desde ontem Que eu apito Essa galinha E ela fica Desesperada Querendo Bora bebê Vou dar Pega bebica Pega bebida Galinha Eita Meu Deus do céu Eita Meu Deus do céu Tu gostou Dessa galinha Não foi bebê Eita Pega bebica Na boca Gente Desde ontem Quando essa galinha Chegou Que Jujuba Fica Chega Treme Carinha 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 Pega Ela está Lambendo 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 Então gente Foi isso Espero que vocês tenham Adorado Do mesmo jeito Que eu adorei Agora vou Tirar foto Porque eu tenho Os leitores Que eles falam Que eles não tem Banda larga É ruim pra ver vídeo E aí vou tirar foto De tudo Vou botar tudo Lá no blog E vou ser feliz Isa Um beijo Um beijo bem grande pra tu Obrigada pela surpresa Pelo presente Nem é meu aniversário Nem natal Nem nada E eu fiquei Hiper 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 Feliz Pra vocês Beijo Clica aí Em curtir Quem clicar Negativo Já sei Queria ganhar Tudo que eu ganhei E não ganhou Então clique positivo Pra dizer que você Amou Compartilhe Nas suas redes sociais Inscreva-se No canal Gente Vocês precisam Se inscrever No canal Não adianta Só ver vídeo Tem que se inscrever E É isso Só Beijo Tchau